Olá pessoal, como você está hoje? Você está ok? Sim, estamos bem. Maravilha. Galera, o que vamos ver? O que nós vamos ver? Colors. Vamos lá? Nós temos aqui, balloons. O que são balloons? Gigas. Sim? Quanto nós temos? Quanto nós temos? Vamos ver? Um. Do. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Sim? Que cores nós temos? A yellow balloon. Yellow balloon. Sim. Sim. A golden balloon. Dourado, né? Yes. Beautiful colors. Cores bonitas. Blue. Blue balloon. Red. 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 Red balloon. And you have white. A white balloon. Yes. What else more? Talking about color. Falando de cores, nós temos aqui, four ducks. Vamos lá? Vamos lá? Two. Two. Three. Four. Four. Quatro. Quatro. Nós temos um yellow duck, blue duck, a red duck, and a green. A green duck, a red duck, a blue duck, a blue duck, and yellow. Wonderful. Yellow duck, blue duck, a red duck, and a green duck. So far so good. Até agora tudo bem? Wonderful. Vamos lá. E aqui, nós temos aqui, fruit salad. Vamos ouvir a busquinha? Ó. Fruit salad. Fruit salad. Salada de fruta. O que nós temos aqui, ó? A red apple. Red apple. Yellow banana. Purple. Grapes. Grape. E pear. Yellow pear? Could be. Pode ser, né? Então vamos lá. Yellow pear. A pera amarela. Purple grape. Uva roxa, né? Yellow banana. Banana. Banana amarela. Amarela. E red apple. Maçã vermelha. E nós temos aqui uma basket. A basket. Uma cesta, né? To put four fruits inside. Para pôr as quatro frutas aqui dentro. Yes. Wonderful. E aqui, classe? O que nós temos aqui? Nós temos a red apple. Red apple. E an orange. Yes. An apple. An apple. Uma maçã. An orange. Okay, guys? For today, we are okay. Bye-bye. And eat well, guys. Listen to the music. Fruit salad. Yummy, yummy. Delicious. Bye, bye-bye. See you later. Take care. Obrigado.